E eu queria ver você dançando a Street Dance, hein? Quero ver se até o final do Rock in Rio você aprende. Pois é, tá rolando aqui o imitual dessa banda, que cara, é a mais bombada quando a gente fala em Beatles, né? E os caras andam muito bem cantando Beatles, é hoje a maior banda que toca Beatles. Só pra vocês terem uma ideia, é a única banda do Brasil que obteve os direitos de comercialização e de gravação das músicas turistas. E olha, o que tá rolando agora aqui é o seguinte, eles tão lá no telhado, no terraço aqui, tocou algo, né? E aí deixa eu contar rapidamente a história disso, só pra você entender o quão especial isso é, gente. Em 1979, no dia 30 de janeiro, os Beatles resolveram tocar no terraço da Apple Corp. em Londres. Mas resolveram, mesmo foram lá, começaram a tocar. Daí um morador, depois de 40 e tantos minutos de show, resolveu ligar pra polícia. Aí a polícia chegou lá, cara, com o pé na porta, assim, tipo, vamos prender e tal. Quando os caras olharam, eram os Beatles, que já naquela época eram os Beatles. E ao mesmo tempo eles estavam gravando o documentário Larry B, que é muito famoso. E nesse documentário Larry B, ganhei até beijinho, vocês viram. Tô podendo hoje, muito mais que chamando... Shmutz. Eu fiquei nervosa agora, gente. Mas, bom, voltando a história, que é muito mais legal, os caras estavam gravando esse DVD aí, esse documentário Larry B. E esse documentário, eles fazem... foram presos, né? Mas não foram, desligaram o som. E é isso que a gente vai reviver agora aqui. Só que, diferentemente, não tem polícia pra desligar o som não, galera. Vamos combar pra esse show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Bom, gente, olha só, esse é o All In It's Love, que tá aí arrebentando, arregaçando, cara. Os caras mandam muito bem quando o assunto é Beatles, né? E agora a gente vai pro Street Dance, porque Bruno De Luca falou que aprendeu a dançar, é isso mesmo, Bruno!